Dois olhos, o nariz, o monte de caveira, aonde Jesus foi crucificado. E agora, lá mais em cima, ali, o lugar da crucificação, ali em cima. Foi aqui, aonde a cruz de Jesus foi erguida entre dois lados. Agora vamos à tumba de Jesus. Crucificado em triste agonia, tão puro e santo nos braços de uma cruz. A hora nona daquele triste dia, imolado por mim, correu Jesus. Jesus nasceu, Jesus sofreu, Jesus morreu, mas depois ressuscitou. Subiu ao céu e à direita está do Pai, guarda um lugar lá pra mim, meu Salvador. Três dias puros, assim ficou o mundo. Aí o véu do santuário se rasgou, e ali, um sentimento profundo, tiveram os discípulos com a morte do Salvador. Jesus nasceu, Jesus nasceu, Jesus sofreu, Jesus morreu, mas depois ressuscitou. Subiu ao céu e à direita está do Pai, guarda um lugar lá pra mim, meu Salvador. Ele, 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 lemassa, bactâni, em voz bem alta, Jesus Cristo exclamou. E o Pai, ouvindo suas palavras, Jesus ao Pai, o Espírito entregou. Jesus nasceu, Jesus sofreu, Jesus morreu, mas depois ressuscitou. Subiu ao céu e à direita está do Pai, guarda um lugar lá pra mim, meu Salvador. Subiu ao céu e à direita está do Pai, guarda um lugar lá pra mim, meu Salvador. Subiu ao céu e à direita está do Pai, guarda um lugar lá pra mim, meu Salvador. Jesus, também colocaram, ou ele, ou eu, morreria na cruz, quando a turma gritava, Crucifique a Jesus, só te batavas, esta voz eu ouvi, eu não entendi, porque sendo Ruim, morreria por mim, com os pecados que eu tinha, não podia morrer, só depois Entendi, que em Jesus a Senhor, imovido de amor, salvava a mim Saí apressado, e meditando, sem nada entender Escorri, e de longe, fiquei a chorar, vendo ele sofrer Ouvi o som do martelo, e na cruz, pregarem, o rei dos judeus Logo a terra tremeu, e eu também logo criei, que era o filho de Deus Crucifique a Jesus, só te batavas, esta voz eu ouvi Eu não entendi, porque sendo ruim, morreria por mim Com os pecados que eu tinha, não podia morrer, só depois entendi Que em Jesus a Senhor, imovido de amor, salvava a mim Que em Jesus, não podia morrer, só depois entendi Legenda por Sônia Ruberti